Marta, ela tinha o seu irmão morto, Lázaro era o seu irmão, e ele estava morto, e Marta disse para o Senhor Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, meu irmão não teria morrido, ou seja, na cabeça dela, o Senhor Jesus havia chegado atrasado, na cabeça dela, Ele havia chegado tarde demais, mas Deus é Deus, Deus não se atrasa, Deus não chega tarde, Deus faz tudo na hora certa, Ele faz tudo no momento certo, se Ele tivesse chegado na hora de Marta, na hora que Marta desejava, então haveria ali, mais um testemunho, o irmão seria curado, seria mais um testemunho, no meio de tantos, mas como Ele chegou, não na hora de Marta, mas na hora dele, na hora certa, na hora exata, então o que aconteceu foi um milagre extraordinário, algo grande, e é isso que você deve entender, de repente você acha, que o Senhor Jesus se atrasou, de repente você acha, que é tarde demais, mas não, você pode ter certeza, que o que Ele está preparando para você, é algo maior, do que aquilo que você está esperando, é algo que fará com que o nome dEle, seja glorificado, através da sua vida.